A presidenta Dilma Rousseff assegura a continuidade dos programas sociais. Não abandonaremos os programas sociais. Não abandonaremos o Minha Casa Minha Vida. Veja também, mais de 4 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje no Maranhão e no Mato Grosso do Sul. E mais. Inaugurado o Terminal de Grãos do Maranhão. A alternativa para escoar a produção brasileira pode estocar até 500 mil toneladas de grãos. E ainda, estudantes que têm contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil já podem fazer a renovação. Você também vai ver nesta edição novos critérios para fiscalizar municípios que recebem recursos do governo federal. Vão ser consideradas denúncias e a capacidade de controle. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 4 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje a famílias do Maranhão e do Mato Grosso do Sul. A presidenta Dilma Rousseff esteve na capital maranhense, onde visitou um dos condomínios do programa. Dona Raimunda segura os documentos do Minha Casa Minha Vida. Com 85 anos, ela foi contemplada com uma moradia no Residencial Santo Antônio, que fica a meia hora do centro de São Luís, no Maranhão. A filha dela, Rosa Maria, foi quem cuidou de toda a documentação por causa de uma doença degenerativa de Dona Raimunda. Rosa conta que vai pagar uma prestação mensal de R$ 34,00 pelo imóvel. Esses três dias para cá eu não estou conseguindo fazer nada direito de tanta ansiedade de já poder estar lá, contemplando, festejando com a minha mãe esta casa. É um sonho realizado. O Minha Casa Minha Vida financia a casa própria para famílias com renda mensal de até R$ 5 mil. No caso de Dona Raimunda e Rosa, que tem renda mensal de até R$ 1.600, o governo chega a pagar 90% do valor do imóvel. O restante é dividido em parcelas de, no mínimo, R$ 25 por mês. E para as parcelas não pesarem no bolso, elas não podem ultrapassar 5% do orçamento mensal do beneficiado. Rosa nos acompanhou até o Residencial Santo Antônio, que conta com infraestrutura completa, ruas pavimentadas, rede elétrica e saneamento básico. As casas de 45 metros quadrados têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e aquecimento solar. As residências também são adaptadas para pessoas com deficiência. Desde 2009 até julho deste ano, o programa contratou cerca de 4 milhões de moradias, com 2 milhões e 500 mil entregues. Os investimentos ultrapassam R$ 265 bilhões e mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas. A presidenta Dilma Rousseff conheceu o Residencial Santo Antônio e visitou uma das casas. Ao todo foram entregues 2.020 unidades habitacionais para mais de 2.000 famílias em São Luís. A presidenta ainda acompanhou por um telão a entrega de mil casas no município de Caxias, que fica a 360 quilômetros da capital maranhense. A chave da casa própria também chegou às mãos de famílias em Campo Grande e Anastácio, no Mato Grosso do Sul. Quero dizer a vocês que nós vamos continuar destinando os recursos públicos para a habitação popular, sim, porque isso não vai, nós não vamos deixar haver retrocesso nos programas sociais. E é fundamental que no final de 2018, e aí eu falo não para aqueles que já receberam a casa própria, mas para aqueles que ainda vão receber, que mais 3 milhões de famílias brasileiras tenham direito a um lar para chamar de seu. No discurso, a presidenta Dilma Rousseff explicou que o Brasil enfrenta um momento passageiro de dificuldade, mas que isso não vai afetar a continuidade dos programas sociais. Não abandonaremos os programas sociais, não abandonaremos o Minha Casa Minha Vida, não abandonaremos o Mais Médicos, o Mais Médicos que a CRI trouxe grandes contribuições, porque em muitos municípios do Maranhão não tinha nem um médico. Nós não vamos deixar de garantir que haja acesso das pessoas mais pobres ao ProUni, ao Fies, nós não vamos recuar do Bolsa Família, enfim, nós vamos manter os programas sociais. Mas nós também precisamos de entender que é necessário um grande esforço do governo. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho dia e noite incansavelmente para que essas travessias sejam breves, a mais breve possível. A presidenta afirmou ainda a necessidade de união entre os governos federal, estadual e municipal. Vamos repudiar sistematicamente o vale tudo para atingir qualquer governo, seja o governo federal, seja o governo dos estados, seja o governo dos municípios. No vale tudo, quem acaba sendo atingido pela torcida que eu já disse, do quanto pior melhor é a população do país, do estado e do município. Ainda no Maranhão, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do terminal de grãos no porto de Itaqui. O empreendimento tem capacidade para armazenar 500 mil toneladas de grãos e é estratégico no escoamento da produção brasileira. O complexo contou com investimentos de cerca de 640 milhões de reais, parte financiada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Em fase de testes desde março, o terminal de grãos do Maranhão, que é de uso privado, já embarcou até julho deste ano 1 milhão e 400 mil toneladas de soja para a Europa, Ásia e Oriente Médio. Agora, com a entrada em operação definitiva, a expectativa é que os números aumentem. O terminal é formado por quatro armazéns com capacidade para estocar 500 mil toneladas de grãos. Por dia, podem ser descarregados até 530 caminhões. A expectativa é que o terminal atinja 5 milhões de toneladas de grãos exportados até o fim deste ano. No fim de julho, o terminal aqui em Itaqui também começou a embarcar milho para o exterior. Com uma estrutura moderna para a movimentação de produtos e recebendo cargas tanto por rodovias quanto pela ferrovia norte-sul, o terminal tem capacidade para movimentar 750 toneladas de grãos por hora. O porto de Itaqui também é estratégico em dois sentidos. Desafoga os portos do sudeste e do sul, além de ser mais próximo dos mercados europeu e asiático, aumentando a eficiência e reduzindo o custo de operação. Por que consideramos estratégico escoar parte da safra agrícola pelos portos do Arco Norte? Os embarques de soja e grão de milho em 2014 somaram pouco mais de 66 milhões de toneladas. Desse total, 60% saíram pelos portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande. A longa viagem desde as regiões produtoras até os portos do sudeste e do sul encarece os produtos em até 40 dólares por tonelada, nas maiores distâncias. O Brasil não está parado. O Brasil tem um estoque de investimentos em infraestrutura que estão sendo maturados. Ou seja, começaram lá atrás e agora estão sendo entregues. Nos últimos quatro anos nós nos esforçamos por isso. E nos últimos, praticamente, a partir do PAC, que foi em 2007, nós fizemos um grande esforço em prol da infraestrutura logística do país. Novos critérios para fiscalizar municípios que recebem recursos da União. A Controladoria Geral da União anunciou hoje a mudança. A iniciativa faz parte do programa de fiscalização de entes federativos, estados, distrito federal e municípios. O programa, que existe desde 2003, sofreu algumas alterações. Agora, ele será realizado por ciclos. A expectativa da Controladoria Geral da União é que pelo menos um ciclo novo comece a cada semestre. Antes, não havia periodicidade nenhuma na escolha dos municípios que receberiam a fiscalização do programa. O primeiro ciclo começa já nesse semestre. Em dezembro, um relatório será encaminhado aos ministérios que transferiram recursos aos 45 municípios que serão avaliados. A principal novidade dessa reformulação do programa está na implementação da chamada matriz de vulnerabilidade, que pontua os municípios que têm mais fragilidade na efetiva aplicação dos recursos públicos. A escolha dos 45 municípios que vão participar desse primeiro ciclo do programa foi feita de acordo com esse critério. Antes, a escolha era feita exclusivamente por sorteio. Foram definidos 12 indicadores que consideram as dimensões de desenvolvimento econômico e social dos municípios, a materialidade, ou seja, quanto de recurso público foi aplicado nos municípios, critérios de transparência, se o município tem a transparência como prática, e critérios de controle, que consideram, por exemplo, as denúncias recebidas pela Controladoria, quanto tempo esse município não é fiscalizado. Cada um desses indicadores recebeu um peso e uma pontuação, e aqueles municípios que tiveram maior pontuação foram selecionados dentro de cada estado para serem fiscalizados dentro do que nós chamamos de setor 1, que inclui as capitais. Os municípios que serão fiscalizados nesse primeiro ciclo receberam, de janeiro até agora, mais de R$ 9 bilhões do Poder Executivo Federal. O ministro da CGU explicou ainda que o método para o sorteio não está excluído, mas considera o critério de vulnerabilidade mais eficiente. O sorteio é 100% aleatório e não incluía grandes municípios e as capitais. Agora, nós colocamos todos os municípios, sem exceção, numa matriz, e identificamos aquelas que poderiam ter um maior potencial de problemas na aplicação dos recursos públicos nas políticas a que eles se referem. Ao identificar um problema, um processo administrativo é aberto e encaminhado para que se tome medidas para corrigir o desvio do dinheiro. As prefeituras selecionadas já estão sendo notificadas sobre a visita dos auditores. E em cada município, eles examinam contas, fazem inspeção de obras e conversam com a população. A lista das 45 cidades que vão ser fiscalizadas está disponível em portal.in.gov.br A balança comercial brasileira registrou na primeira semana de agosto superávit de 726 milhões de dólares. No acumulado do ano, o saldo positivo já é de mais de 5 bilhões de dólares. Entre os produtos mais exportados estão óleo de soja, celulose, ferro e aço. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu durante o domingo com o vice-presidente Michel Temer, 13 ministros e os líderes do governo na Câmara e no Congresso. A reunião tratou de assuntos como a unidade da base aliada e a governabilidade. De acordo com o ministro-chefe da Secretaria da Comunicação Social, Edinho Silva, existe uma vontade política de todo o governo para que o país volte a crescer. Durante essa semana, a presidenta Dilma vai receber os partidos da base, vai dialogar com os partidos da base, ouvindo os partidos, ouvindo as lideranças com o objetivo de consolidar a base de apoio e, consequentemente, o ambiente de governabilidade. A presidenta Dilma Rousseff decidiu manter Rodrigo Janot no cargo de Procurador-Geral da República. Janot é o atual Procurador-Geral e está à frente do órgão desde 2013. Pela Constituição Federal, ele pode ser reconduzido ao cargo por uma vez. Agora, Janot passa por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e, se for aprovado, tem a permanência votada no plenário da Casa. E a preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro continua. Mas agora, os atletas deram lugar aos artistas. Foram mais de 30 atividades na Maratona Cultural Cidade Olímpica. O sábado começou com muito ritmo na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. As cores, canções e passos do Jongo da Serrinha chamaram a atenção de quem passava pela praça. A dança de roda tem origem africana e animou até turistas que vieram do outro lado do mundo. De Hong Kong para o Rio, pela primeira vez, Rebeca se surpreendeu com o Jongo. Disse que a música é muito boa e que faz querer dançar. As turistas holandesas também gostaram. Segundo elas, as cantoras cantam com o coração e a alegria do Jongo é contagiante. Toda essa movimentação é parte da Maratona Cultural Cidade Olímpica, que funciona como um evento teste para as Olimpíadas. Com os olhos do mundo inteiro voltados para o Rio de Janeiro durante os Jogos, o governo federal quer aproveitar a oportunidade para divulgar mais a diversidade da cultura brasileira. Depois dos tambores do Jongo, foi a vez dos chocalhos e vozes dos pataxós indígenas do sul da Bahia, seguidos pelos caiapós do estado do Pará. As duas etnias exibiram cantos e passos de rituais. As Olimpíadas são uma grande embaixada mundial numa determinada cidade. Todos os representantes esportivos de vários países vêm mostrar, no fundo, a sua cultura por meio do esporte. Então, o que a gente vai fazer aqui é devolver isso. Então, é uma oportunidade de o Brasil mostrar a sua cultura ao mundo. A Praça da Cinelândia foi o local escolhido pelo Ministério da Cultura para as apresentações, mas museus e centros culturais da cidade também participaram com programações especiais. E é claro que a literatura não podia ficar de fora da maratona. A Biblioteca Nacional participou do evento com uma série de exposições que terminam com a seguinte troca. Uma ideia por um livro. Basta escrever a mensagem no papel, deixar aqui no mural e escolher qual título mais agrada para levar para casa. A gente não pode só exercitar o corpo, a mente também tem que estar sã e é muito bom que a gente possa distribuir isso para as pessoas. Todo mundo só tem a ganhar com eventos como esse. É uma maneira de trazer as pessoas também para a biblioteca, mostrar a biblioteca como um espaço que permite a apresentação de muitas linguagens. A Olimpíada vai representar para a biblioteca um grande desafio, porque nós vamos ter aqui uma grande quantidade de turistas, pessoas das mais diferentes proveniências, com interesses diversificados, porque as modalidades esportivas também são as mais diferentes. Vamos ter a Paralímpica também, que também é um evento importantíssimo, que associa toda a nossa preocupação com a inclusão do maior número possível de pessoas. Os estudantes que têm contrato em vigor com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, já podem fazer a renovação. O prazo começou nesta segunda-feira, 10 de agosto, e vai até o dia 31 de outubro. Os estudantes com o aditamento do primeiro semestre pendente também devem regularizar a situação nesse mesmo prazo. Só é possível manter o financiamento estudantil a partir do aditamento semestral. O processo começa numa comissão permanente da Instituição de Ensino Superior, que acompanha o desempenho do aluno. É preciso que ele seja aprovado em pelo menos 75% das disciplinas cursadas no semestre anterior para fazer a renovação. Para tirar dúvidas sobre como fazer o aditamento, basta entrar em contato com a Central de Atendimento Gratuito pelo número 0800 616161. Atualmente, em todo o país, mais de 2 milhões de estudantes são financiados pelo FIES. Uma das maiores hidrelétricas do mundo, Itaipu, construída em parceria com o Paraguai, produz cerca de 17% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Ela também se destaca por estar à frente de projetos sustentáveis que preservam o meio ambiente. E é este o tema de uma série de reportagens que você vai ver aqui ao longo desta semana. Hoje, vamos falar sobre veículos elétricos desenvolvidos pela empresa. A reportagem é de Luana Karen e Carlos França. Uma gigante em geração de energia elétrica. Construída em parceria com o Paraguai, que detém metade da usina, Itaipu é uma das líderes mundiais em produção de energia limpa e renovável. Desde que as turbinas entraram em funcionamento em 1984, foram produzidos aqui mais de 2 bilhões e 200 milhões de megawatts hora de energia, o maior acumulado da história mundial para uma hidrelétrica. Esta quantidade é suficiente para abastecer o planeta Terra por um pouco mais de um mês. Com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, é daqui que saem cerca de 17% da energia consumida no Brasil. Não vai ter nenhuma usina no planeta Terra que esteja tão bem localizada como Itaipu. Por quê? Porque ela recebe toda a água do Bacia do Paraná. Quando chove aqui em Brasília, esse lago Paranuá, essa água chega em Itaipu. Chove no estado de Goiás, toda a água do rio Paranaíba chega e vai estar em Itaipu. Quando chove em Minas Gerais, toda a água do rio Grande e todos os seus afluentes, a água obrigatoriamente chega em Itaipu. Então, Itaipu é uma casa com 45 caixas d'água. Por isso, permite essa produção tão grande de energia para abastecer o Brasil e o Paraguai. Agora, nós não queremos só produzir energia. Isso é nossa obrigação. A empresa foi fundada para isso. Queremos cada vez ser mais eficientes, mas podemos fazer muito mais. E é em busca de fazer mais que Itaipu tem se destacado também em outras áreas, como nos projetos de sustentabilidade ambiental. É o caso do Cultivando Água Boa, que promove práticas corretas para o manejo da água e do solo. Outro projeto que se destaca é o de produção de veículos elétricos. A ideia de fabricar carros elétricos surgiu há nove anos, quando a Itaipu fez um acordo com uma empresa suíça para construir veículos que não poluíssem o meio ambiente. Foi aí que veio o carro elétrico. Ao longo do tempo, outras demandas foram surgindo e a Itaipu continuou a projetar veículos do tipo. Veio o caminhão, o 4x4 construído para rodar fora de estradas, os triciclos, o quadriciclo, o ônibus considerado pela empresa um dos mais modernos do mundo e até um avião elétrico, o primeiro tripulado da América Latina. A Itaipu, ela tem a sua única matéria-prima é a produção de energia. E a gente tem na nossa missão o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai, desenvolvimento regional, né? Através de iniciativas como essa do veículo elétrico e outras que nós temos, para poder ajudar a gerar emprego e renda e, enfim, trazer benefícios ambientais, de eficiência de energia, sociais. Então, são várias ações coordenadas. Essa é apenas uma delas. Uma das principais vantagens do veículo elétrico é que ele não emite gás carbônico, ou seja, não polui o meio ambiente. No caso do carro elétrico, por exemplo, é também mais eficiente, mais silencioso e mais potente que um veículo movido a gasolina. Mas, para que essa tecnologia tome as ruas do país, é preciso ainda vencer algumas barreiras. Um dos grandes problemas que nós temos no veículo elétrico é o preço da bateria, que representa 50% do valor do carro. E um outro problema é a questão da autonomia. Então, esses dois temas vêm evoluindo rapidamente e ações em prol do meio ambiente, da redução do aquecimento global, têm sido feitas em boa parte do mundo, inclusive com incentivo dos governos para que as pessoas utilizem veículos que não poluam o meio ambiente. Então, a tendência é que o que já está acontecendo hoje na Europa passe a acontecer aqui também no Brasil. Nos próximos três ou quatro anos, acho que nós teremos muitos veículos elétricos nas ruas. A hidrelétrica Itaipu também está trabalhando no desenvolvimento de baterias de sódio, que poderão ser utilizadas, por exemplo, em carros, caminhões, trens de alta velocidade e sistemas de armazenamento de energia. A ideia é criar soluções que melhorem a mobilidade urbana e, principalmente, o transporte público. Um transporte urbano sustentável seria uma boa contribuição para o Brasil e para o planeta. Nós queremos, sim, saber que os problemas que afligem a nossa nação são problemas nossos também. E com essa inteligência acumulada, com esse capital de conhecimento, com técnicos tão qualificados, o que nós podemos fazer para poder modificar essa realidade que o Brasil todo quer? Acho que é o exemplo de uma empresa cidadã. E amanhã, aqui no NBR Notícias, vamos conhecer um outro projeto de Itaipu para preservar o meio ambiente. É o Cultivando Água Boa, que promove práticas sustentáveis da água e do solo. Não perca! Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto